Música Olá pessoal, tudo beleza? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal JM Soluções Se você ainda não se inscreveu no canal, clica no botãozinho aí embaixo, se inscreva Ativa o sininho de notificações e clica na opção todos Para que dessa forma todo vídeo que a gente fazer aqui você vai estar sempre recebendo a notificação do YouTube Desse jeito você nunca vai estar perdendo nenhuma novidade aqui do canal Galera, hoje eu estou aqui com essa pistola da lavadora de alta pressão da Jacto As lavadoras Jacto quase em geral vai esse modelo aqui de pistola E esse modelo de pistola da Jacto, ela tem um tipo de defeito muito comum de vazamento Às vezes ela dá vazamento aqui no gatilho, às vezes aqui no meio, aqui na ponta E sempre chega aqui para mim com esse tipo de defeito de vazamento Às vezes ela dá tipo de defeito assim que começa a vazar Aí o cliente pega e tenta abrir ela lá por conta própria e depois não consegue montar novamente Já várias vezes o cliente traz ela aqui para mim toda desmontada Então o objetivo desse vídeo de hoje que a gente vai fazer Eu vou estar ensinando a desmontar ela passo a passo Vou estar mostrando detalhadamente aonde é os lugares que ela é acostumada a dar vazamento Aonde devem ser trocados os anelzinhos, aquelas borrachinhas que tem E o mais importante de tudo é estar montando ela novamente Porque ela é assim, às vezes o cliente desmonta Quando tira essa tampa de cima ela já esparrama a peça toda Depois a pessoa não sabe aonde é o lugar das peças corretamente Então vamos lá Primeiramente aqui devemos tirar todos esses parafusos Pode ver que vai parafuso aqui e aqui Eu já tirei alguns aqui para a gente adiantar Eu deixei só dois, só esse e esse daqui Para tirar essa parte aqui de cima Se você não quiser que ela desmonta toda Às vezes com jeitinho aqui ela não desmonta Você pega uma chave de fenda e vai fazendo a alavanca Na parte de trás, na parte da frente Vai alavancando devagar, subindo ela devagar Para ela não desmontar Está vendo? Consegui tirar ela sem desmontar Você alavancando com a chave Com jeitinho você consegue Agora aqui então Vamos estar tirando essa parte aqui Olha como ela é tirada Você sobe aqui para cima E puxa para trás Pode ver que ela tem uma molinha dentro Essa é a molinha que dá a pressão no gatilho Muito cuidado para não perder essa molinha De jeito nenhum Porque é uma molinha já na pressão certa Dificilmente você vai conseguir uma na mesma pressão Para substituir Tirou ela, o gatilho fica bobinho É ela que vai aqui dentro e dá a pressão Mas depois a gente vai montar novamente Novamente Essa daqui no caso galera Essa daqui não é anel óriga Essa daqui o vazamento dela foi aqui No caso vai ter que estar cortando novamente E levar ela para prensar Essa máquina de prensar eu não tenho Tem que ser um lugar próprio Porque ela é uma máquina bem grande Onde prensa de novo essa ponta aqui toda Você corta ela Coloca uma outra ponta Pode ver que essa daqui trincou Aqui o vazamento não está nos anel Mas vamos prosseguir aqui Vamos desmontar ela inteira Que eu vou estar mostrando Os lugares que ela é acostumada a vazar Tirar essa molinha aqui E deixar em um canto Para não correr risco de perder Esse caninho aqui Levanta ele para cima Para a gente estar tirando Essa pecinha de plástico Essa pecinha aqui É só puxar ela para trás Ela é encaixada aqui dentro Sempre primeiramente Você tem que identificar Onde está vindo o vazamento Da tua pistola Da jato Está vindo aqui na parte de cima Perto do gatilho Ou está vindo aqui mais Na parte de baixo Se estiver vindo na parte de cima Escorrendo aqui pelo gatilho Você vai focar mais aqui Para estar procurando Se tem algum anelzinho órigue Rompido ou trincado Se estiver vazando na parte de baixo Você vai focar aqui na parte de baixo Igual aqui eu tirei Essa pecinha aqui Pode ver que ela já vai Dois anelzinhos órigue Vai um aqui E o outro aqui Então é muito importante Que você verifica Bem ele Se não está trincado No caso Esse daqui está perfeito Porque igual eu falei Essa daqui O vazamento dela É ali onde foi prensado Vai ter que levar para prensar Outro ponto Esse daqui está Perfeito Deixar aqui no canto Vamos prosseguir desmontando Tirou aqui Você já consegue Tirar esse gatilho dela Depois a gente vai montar novamente Vamos tirar Essa peça aqui Também Ela é só Encaixada Puxou para trás Ela vem Tiramos Pode ver que aqui dentro Também Ela vai Um anel São anéis Simples Da galera De trocar Eu só não vou tirar ele Que ele está na posição perfeita Você colocou uma chavinha ali Você já puxa Ele fora Para pegar o tamanho certinho Para colocar outro no lugar Então se está vazando Então se está vazando Você tem que verificar Tudo isso Olhando aquilo ali Dá para ver também Que está perfeito Também aqui Sempre verificar Se essa pontinha dela Não está danificada Essa pontinha dela Aqui também Não deve estar danificada Que é ela também Que faz a vedação Ela encaixa certinho Naquele furinho Lá dentro Dessa pecinha De cobra Ela que faz a vedação Mas esse anel Também é muito importante E ajuda Vamos continuar Aqui na parte de baixo Para depois A gente montar novamente Vamos tirar ela inteira Tiramos aqui Essa parte da mola Pode ver Que esse caninho Aqui também sai Dessa pecinha Aqui debaixo Puxou E saiu Sai junto aqui Sempre Deixa mais ou menos Na posição Para não Correr risco Na hora de montar Se confundir Com as peças Pode ver Que aqui também Vai um anel Sempre verificar O que você Se está com vazamento O que tem que ser verificado É tudo isso Que eu estou mostrando Porque igual eu falei A pistola da Jacto É muito comum Dar vazamento nela E não tem como Trabalhar com a lavadora De alta pressão Com a pistola vazando Porque você vai tentar Desligar O correto É quando você Tira o dedo Da pistola A lavadora Tem que desligar E se acaso Ela tiver vazamento Ela não vai desligar Por causa daquele vazamento Vai ficar vazando o ar E ela vai ficar Aquele barulhinho Nunca vai desligar o motor E ela não pode Quando você soltou Da pistola ali Ela tem que desligar Se ela ficar funcionando E desligando Funcionando E desligando Igual faz Quando está com vazamento Acaba prejudicando A bomba dela Tirar essa mola Aqui Essa pecinha Que é essa ruela Que é para o lado De baixo Sempre só prestando Atenção Essa daqui Também sai Se acaso O vazamento É na parte De baixo Tirou Aqui Aqui também Vai um anel Órigo Para tirar Ele é fácil Você pode pegar O auxílio De uma agulha Ou de uma chave Bem fininha Você colocou Aqui você consegue Tirar ele Para levar o tamanho Certinho Para comprar Tanto que Esses anelzinhos Eu já tenho Até bastante Deles aqui Eu sempre guardo Bastante De vários tamanhos Que é uma coisa Que a gente Sempre precisa Sempre é bom ter Mas é coisinha Barata Que você compra Da galera E é bem baratinho Mesmo E Compensa você mesmo Trocar Quando dá Algum tipo De vazamento Então É isso daí Já desmontamos Inteira E já mostramos Aonde Pode dar Os possíveis Vazamentos Nela Então Vamos montar Agora Ela novamente Que a grande Onde o povo Tem Bastante Dificuldade Mesmo É na hora De montar Ela Você viu Que desmontar É fato Você vai tirando Tudo Agora Vamos montar Tudo Isso daqui A ruela Vem aqui Na frente Fica aqui Essa peça É encaixada Aqui Sempre é bom Aqui Ela já está Engraxada Sempre é bom Passar Uma graxa Aqui Se não tiver Uma graxa De preferência Uma graxa Branca Para ela encaixar Melhor Ou se não tiver Uma graxa Pode ser Um detergente Ela é um anel Zinho Colocou aqui Ela tem que Encaixar A mola A mola Vem aqui Essa peça Aqui Esse caninho Que a gente Já deixou Virado Ele vem Aqui Perfeito Agora Para colocar Para colocar Na posição Deixa eu Estar Explicando Para vocês Coloca Ela aqui Primeiro Você escora Essa mola Da frente Para fazer Para você Empurrar Para frente Daí a mola Vai Vai diminuir Para ela Encaixar Certinho Essa mola Vai ser Escorada Aqui Aí você Vai empurrar Essa parte Até aqui E essa parte Vai ficar Aqui Perfeitamente Dessa forma Que eu estou Fazendo Pode pegar Aqui Escorou A mola Na frente Você pode E Você deve Empurrar Ela Empurrar Ela Até essa Mola Chegar Aqui Colocou Aqui Mais um pouquinho Tá vendo Achou Na posição Correta Então Não tem Segredo Escorou A mola Na frente Você vai Empurrar Essa peça Você pode Ver Que ela Tem os Encaixes Dela Perfeitos Encaixou Aqui Perfeitamente Não tem Como Ela ficar Desencaixada Para vocês Verem Agora Aqui na Frente Primeiramente Coloca Essa parte Aqui Só Encaixada Também Você vai Encaixar Ela Aqui No caninho Até O fundo Encaixou Ela já Vai Ficar Perfeita Agora Você Antes De colocar Essa pecinha Branca Você Passa Primeiramente O gatilho E já Coloca Aqui No lugar Dele Você pode Ver Que ele Tem Um Furinho Aqui É Onde Vai Esse Encaixe Do gatilho Perfeito Tanto Nessa Parte De Baixo Quanto Nessa Parte De cima Tem Tem furinho Onde É Encaixado Esse Pino Do gatilho Vamos Passar Aqui O gatilho E Já Encaixar Naquele Furinho O gatilho Ele não Pode Ficar Aqui Ele tem Que Passado Para Baixo Porque Porque Se Ele Ficar Aqui Ele Não Baixa Tá Vendo Então Passou Aqui Para Baixo Aí Ele Já Tem O Jogo Dele Vai Estar Molinho É A mola Que Faz Ele Ficar Firme Vamos Colocar Essa peça Branca Ela É Só Encaixada Aqui A gente Está Colocando A mola Aqui Você Pode Erguer Um Pouquinha Para Estar Colocando Essa Peça Branca Deixa eu Erguer Um Pouquinha Já Encaixei Ela Voltei Novamente No Lugar Agora Vamos Aqui Vamos Pegar A mola A mola Você Coloca Aqui Dentro Para Fazer Encaixo Essa Peça Aqui Essa Peça Ela Vai Ser Encaixada Bem Aqui Ela Se encaixa Perfeitamente Pode Ver Para Vocês Verem Ela Se Encaixa Perfeitamente Aqui Então A gente Vai Colocar A mola E Prensar Para Ela Chegar Aqui Na Posição No Caso Não É Aqui No Caso Ela Vai Encaixar Aqui Na Frente Aqui Eu Coloquei Aqui Atrás Mas Pode Levantar Aqui Um Pouquinha Levanta Aqui Um Pouquinha Para Você Conseguir Encaixar Aí É Só Empurrar Para Frente E Encaixar Ele Aqui Empurrou Perfeito Deixa o gatilho Na posição Já Encaixou Perfeitamente Tá vendo O que a mola Faz Se você Não deixa A mola O gatilho Fica bobinho A mola Lá de dentro É ela Que faz O gatilho Ficar firme E ter Esse molejo Dele E voltar Se você Não colocar A mola Ele fica Bobo Se perder A mola E não Achar Uma mola Parecida Você Acaba Perdendo O gatilho Agora Vamos colocar Aqui a outra Parte Para a gente Fechar Ela Para Colocar Outra Parte Essa Parte Aqui De cima Não precisa Nem tirar Tá vendo Eu não tirei Ela Mas se acaso Você tirar Ela fora Ela só Encaixa De um jeito Essa parte Que você Deixa Encaixada Essa redondinha Encaixada Aqui Vamos colocar Aqui a parte Da frente A gente Tá Encaixando Ela no lugar Colocou Aqui Já Tá Encaixada Perfeito Tá Com molejo Legal Aqui Com jogo Legal O gatilho Só colocar Aqui dois Parafusos Para prender Para a gente Finalizar Igual Igual Eu falei Essa daqui Vai ter Que Eu vou ter Que levar Para prensar A outra Ponteira Ali da Frente Porque Estava Com os Anelzinhos Oring Estava Tudo Ok Igual Eu mostrei Na maioria Das vezes Eles Vazam Ali Porque Rompe Ou trinca Aqueles Anelzinhos Oring Que vai Ali Tem que estar Apenas trocando O anelzinho Já resolve Mas igual Nesse caso Não Nesse caso Foi ali Onde estava Prensada A ponteira Prensando Novamente Pronto Ok Aqui Normal Tem que ter Esse jogo Aqui Perfeito Então tá aí Galera Para você Que tenha dúvida Como No caso Como montar Novamente Porque como Desmontar É simples Você tirou O parafuso Igual eu falei As vezes Só de você Tirar Essa parte Ela já Se desmonta Toda Sozinha Então tá aí Eu fiz A desmontagem Dela No vídeo De hoje Passei Para vocês Os pontos Onde devem Ser verificados Os orig Ali Que é os pontos Onde dá Os vazamentos Aqui na parte Aqui de trás Se ela estiver Vazando aqui Pelo gatilho Ou aqui na parte Da frente Se ela estiver Escorrendo Por aqui Vazou no gatilho Você vai direto Nessa parte Aqui Verificar Os anel Orig Ali Onde eu expliquei Se vazou Aqui na parte De baixo Aí tem que tirar Aquela mola Lá Onde eu expliquei Também Mas ensinei Como coloca Certinho No lugar De forma Bem simples Então É isso daí Esclarecer A dúvida Para quem Precisar Agora Quando você Precisar Montar Novamente Pegando o vídeo Vai ser Bem mais simples Beleza Só lembrando Se você ainda Não se inscreveu No canal Galera Não perde tempo Clica no botãozinho Embaixo Se inscreva Aí logo Perto Também Tem um sininho Clica no sininho E marca a opção Todos Para que dessa forma Todo vídeo Que a gente gravar Aqui Você vai estar Sempre recebendo A notificação Do Youtube E pode ter certeza Que bastante vídeo Vai estar servindo Para vocês Beleza? E enfim JM Soluções A sua melhor opção Um abraço E até a próxima Galera